Vamos a mais informações do mangá de One Piece após a vinheta. Olá pessoal, sonde na voz, bem vindos ao canal Espoesista. E temos algumas informações aqui do mangá. Tristes informações sobre os próximos capítulos e suas datas. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não ficar de fora de nada. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Esse ano está sendo muito bom para nossos fãs de One Piece. O arco de egghead está indo muito bem, porém nem tudo são flores. E esse ano, o ritmo de lançamento de One Piece está sendo um dos piores dos últimos tempos. O famoso 3 por 1, ou seja, 3 capítulos para uma pausa. O que era normal nos outros anos, esse ano simplesmente não está acontecendo. E até o mês de agosto, pelo menos, podemos considerar One Piece uma obra quinzenal. E isso vai continuar, como eu disse, pelo menos até agosto. Isso porque foram confirmadas algumas datas que eu vou trazer aqui. Teremos capítulo essa semana, como todos sabem. Inclusive, o 1088 já tem spoilers iniciais aqui. Está aqui no canal, se você quiser ver. Porém, teremos uma pausa após esse capítulo. Ou seja, na próxima semana não haverá capítulo. Ou seja, após a pausa de um mês, tivemos o 1087. Teremos o 1088 essa semana. E teremos uma pausa, e essa pausa é do Oda. Porém, não é só isso. Após essa pausa, teremos o 1089 daqui a duas semanas. No dia 3 de agosto é quando saem as scans. Eu vou considerar quando saem as scans, que é quando normalmente nós lemos. E após isso, sim, teremos uma nova pausa. Mas dessa vez, será da revista Wakely Chonen Jump. Lembrando que quando existe a pausa da revista, normalmente o capítulo até vaza antes. Mas aí, na outra semana que teria o capítulo, aí vem a pausa. Ou seja, quase que dá na mesma. O fato é que, no mês de agosto, sim, teremos apenas dois capítulos de One Piece. De novo falando, é uma obra que nesse momento é quinzenal. Eu até levantei a hipótese que a Wakely Chonen Jump esteja fazendo meio que um corpo mole com One Piece. Porque eles não tem uma obra do mesmo nível para substituir caso One Piece de fato acabe. Talvez por isso, eles não estejam com tanta pressa assim que o Oda entregue os capítulos e está deixando ele fazer de forma mais lenta. Enfim, o ano que o anime está em alta, o mangá está com um arco muito bom e teremos até a live action que também está com muito hype nela. Algo tinha que ser a pedra no sapato de nós fãs. E claramente esse ano está sendo a recorrência dos capítulos do mangá. Porém, como muita gente sempre lembra, pelo menos nós não somos dependentes de Hunter x Hunter. Se não, seria muito pior, diz aí. Bom, é isso pessoal. Deixe nos comentários se você prefere que a obra seja mais corrida e termine mais rápido. Ou se seja dessa forma e demore mais, mas demorando mais para lançar os capítulos. Deixe aí nos comentários, vamos conversar sobre esse tema. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Até a próxima. Valeu.